rapidinho mais um vídeozinho rápido para o canal quero falar desses dois chumbo rolypont embalagem menor embalagem maior só que a roce está melhorando quero mostrar que esse chumbo deixa eu ver se consegue não dá para focar aí focou furado agora vou pegar o chumbo mais novo pega o foco quer focar mais e você dá para ver aí focou tá vendo ele é preenchido ou seja eu acho melhor melhorou a qualidade de um para o outro melhorou muito esse vazado e o daqui não é vazado aqui é vazado é que é cheio então melhorou e melhorou um pouco mais que eu sei que tem rebarba uma boazinha aqui ó daqui tá não tem rebarba muito bom chumbo